Fiuk é a prova viva de que as celebridades precisam parar de serem tratadas como seres sobrenaturais ou de uma grandeza superior em relação ao resto da população. Ontem, ao vivo, ele levou um esporro de Tiago Leifert por se achar no direito de descumprir uma regra do jogo da Discord. Foi feio e o clima ficou tenso. Vem com a gente, que o Brasil tá vendo do Notícias da TV te conta tudo. É regra no BBB21. Todas as segundas-feiras rolam o jogo da Discord. E, nesta semana, não foi diferente. A produção pediu para os participantes remanescentes remontarem seus pódios e apontarem quem eles gostariam que estivesse na grande final e também um participante que não seria campeão de jeito nenhum. A dinâmica foi semelhante à de fevereiro e o objetivo de Boninho foi mostrar para o público e também para os participantes como o jogo muda em tão pouco tempo. E Fiuk tentou dar uma sabonetada na brincadeira. Após escolher Gilberto Nogueira para o segundo lugar do seu pódio e Thaís Brás para o terceiro, foi obrigado a dizer quem não vai ganhar o prêmio de um milhão e meio de reais. Foi neste momento que Tiago Leifert perdeu a paciência com o filho de Fábio Jr. Na hora de explicar sua escolha, ele tentou se esquivar do climão. Abre aspas. Eu vou ligar mais o negócio da briga, disse ele se referindo a seus desentendimentos com Arthur Piccoli. Leifert teve que ser incisivo e reexplicar as regras. Abre aspas. Não é assim que funciona. A pergunta é, quem não vai ganhar? Eu entendi, Tiago, mas é que eu não consigo responder, continuou Fiuk. Irritado com mais uma fuga do ator, o apresentador reclamou da situação. Abre aspas. Da última vez, na terça-feira, eu perguntei, quem vai sair? Você não quis responder. De certa forma, você torce para o Arthur não ganhar, por causa das brigas que vocês tiveram, completou Tiago. Abre aspas. Muito difícil colocar palavras na minha boca, mas pode interpretar assim, respondeu o cantor, mostrando-se irritado por ter sido contrariado ao vivo. Mas Tiago Leifert não deitou para Fiuk passar por cima dele como um tapete e lhe aplicou a última bronca, deixando claro que não era ele quem dava as ordens no jogo. Abre aspas. Eu vou colocar então. Você está torcendo para o Arthur não ganhar. Ele está emparedado e você também. Então você está torcendo para o Arthur sair, finalizou o apresentador. Esse comportamento de Fiuk mostra o quanto as celebridades estão mal acostumadas a respeitarem regras e não gostam de se comprometer publicamente para não terem seus filmes queimados. Se não queriam exposição, por que foram para o Big Brother Brasil? Os famosos que participaram da temporada passada se entregaram de corpo e alma. E a grande maioria conseguiu usar a exposição do maior reality show da TV brasileira para projetarem ainda mais suas carreiras. Rafa Kalimann virou apresentador e atriz na Globo. Manu Gavassi assinou um contrato com a Netflix. Babu Santana entrou para o elenco fixo da Globo. Boca Rosa ficou ainda mais rica. Mas esses famosos só conseguiram aumentar ainda mais suas projeções e suas fortunas por conta de seus comportamentos espontâneos dentro do confinamento. Antes mesmo de o jogo começar, Fiuk já mostrou que espontaneidade não seria o seu forte. Fez um curso intensivão com Carol Sodré, historiador especialista em diversidade para entender mais sobre as questões raciais e de gênero. Poucas semanas antes de entrar no programa apareceu nas redes sociais trajando um vestido para vender a imagem de homem desconstruído. Afinal de contas, ele estava a caminho do BBB21 e não poderia em momento algum falhar com seus comentários racistas ou homofóbicos, porque isso causaria o seu cancelamento. Mas no BBB21 os famosos estão se dando mal exatamente por terem ensaiado demais antes de entrar no jogo. Vejam os casos de Karol Conká, Projota e Rodolfo Mataus. Três grandes nomes do elenco que vão passar muito tempo de suas vidas pedindo desculpas publicamente por conta dos erros que cometeram no programa, justamente por terem sido contrariados por pessoas anônimas, a quem eles consideram inferiores a eles. Em A Fazenda não é diferente. Jojo Tadinho, campeão da última edição, também falhou diversas vezes por conta de seu personagem sincerão e desobedeceu diversas regras impostas por Marcos Mion, que a pedido da direção tinha que incentivar o bate-boca entre os participantes durante os momentos de apresentação. O fato de Fiuk ter sido colocado em um pedestal durante muitos anos de sua vida por protagonizar Malhação, ter sido capa da revista Capricho por diversas vezes e ainda ser o filho de um dos maiores galãs do MPB o fizeram se transformar nessa pessoa um tanto quanto nojentinha. E é necessário vir a um programa como BBB21, que está na boca de muitos brasileiros e é uma das principais pautas diárias da população, para ter consciência de que no reality show ele não desfruta de todos os privilégios aos quais passou a vida inteira acostumado. Lá dentro, ele não ganha o primeiro lugar da fila pelo simples fato de ser filho de Fábio Júnior. Tem que comer rabada na xepa, lavar louça, dormir em colchão de espuma e, principalmente, obedecer regras. Não dá para querer, a essa altura do campeonato, imaginar que pode alterar as regras de um programa só porque tem medo de se comprometer. Será que ele esqueceu que o Brasil está vendo ele 24 horas por dia e tem acompanhado seus deslizes enquanto não está ao vivo na Globo? O que você acha do comportamento de Fiuk? Ele é mimadinho ou você acha que ele está no direito de alterar as regras do programa? Deixe seu comentário aqui embaixo e não esqueça de curtir o vídeo. Aproveite para se inscrever no canal do Notícias da TV no YouTube. Até a próxima!